...moto hoje de manhã na PB 057, que fica na zona rural da cidade de Arasagi, no brejo paraibano. De acordo com a polícia, ele perdeu o controle da moto e caiu. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas infelizmente a vítima já estava morta. O corpo do homem foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Guarabira e esse homem foi identificado como Samuel Francisco da Silva. Agora a gente volta a falar da...